Precisamos urgentemente separar o governo da previdência, o governo da educação, o governo da saúde, o governo da nossa vida, o governo da economia. Se não separarmos o governo daquilo que ele não deve fazer, ele não vai fazer aquilo que deve, que é proteger os nossos direitos individuais contra aqueles que querem como ele.